Isso é forró dos três! Repertório novo! Receba! Nacional Motos Quando a gente tá amando fica destalhada Plugue fora da tomada, desconectada Se alguém te fala alguma coisa você diz ligada Hã? O que? O que foi? Não entendi Vive pensamento no mundo da lua Cantarolando ainda à toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada O sorriso é de criança, andando em carrossel É gostoso e não se cansa, é doce feito mel Quando tá amando fica lélezinha Lélezinha, hã? O que? Quando tá amando fica lélezinha Lélezinha Quando tá amando fica lélezinha Lélezinha, hã? O que? Quando tá amando fica lélezinha Lélezinha E água rães É patrão Daniel Pertigão E a melhor massa e a freiticeira A estouradora Quando a gente tá amando fica destalhada Plugue fora da tomada, desconectada Se alguém te fala alguma coisa você diz ligada Hã? O que? O que foi? Não entendi Vive pensamento no mundo da lua Cantarolando ainda à toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada O sorriso é de criança andando em carrossel É gostoso e não se cansa É doce feito mel Quando tá amando fica lélezinha Lélezinha, o quê? Quando tá amando fica lélezinha Lélezinha Quando tá amando fica lélezinha Lélezinha, o quê? Quando tá amando fica lélezinha Lélezinha É o patrão Otácio Neto da Coquite Olha a Lulinha É o patrão Eduardo da Fim Quando tá amando fica lélezinha Lélezinha, o quê? Quando tá amando fica lélezinha Lélezinha Quando tá amando fica lélezinha